Olá, mensagem de Deus para você. Falsos profetas necessariamente não falam questões ou coisas horríveis, mas sim aquilo que até os nossos ouvidos gostam de ouvir. Prometem muita riqueza, prometem todas as curas do mundo e tem alguns que prometem o céu aqui na terra. O falso profeta é aquele que não tem compromisso com a palavra de Deus. Verdadeiros profetas e que todos nós o sejamos, também nós dentro das nossas casas, são aquelas pessoas que mergulham na palavra, que é a vida eterna em nome de Jesus. E então a divulgam assim como ela é. Deus nos ajude nesse sentido. Jeremias 23, 21 Jeremias 23, 21